Atenção, a Polícia Militar faz parte de um grupo de pessoas que não parou. Muita gente teve a possibilidade de fazer home office, que é o quê? Trabalhar em casa e oferecer os seus serviços à distância. Imagine se a polícia tem condição de fazer segurança home office. Não tem a menor condição. Muita gente teve a possibilidade de revezar com seus colegas para evitar aglomerações. Imagine se a polícia, com a sua quantidade já reduzida, ainda faz revezamento fora as folgas já regulares deles. Não pode. A polícia é uma das instituições que simplesmente não parou durante todo o período da pandemia. E além de combater o crime, ainda teve que trabalhar para evitar as aglomerações dessa história de combate à Covid-19. Então, foi linha de frente nas duas frentes, Covid-19 e violência. Resultado disso? Muitos policiais precisaram se afastar, porque contraíram a doença. 40 deles perderam a vida e existem 29 atualmente afastados em tratamento. Pamela Maranhão traz as informações. O número de mortes de policiais militares vítimas da Covid-19 em todo o Brasil é o dobro do número de policiais assassinados nas ruas em comparação com o ano de 2020. E no Piauí, esses números também são alarmantes. Foram 40 óbitos até então. E a Coronel Elza ressalta a falta de consciência da população como um dos vetores desses números. Nós já perdemos 40 policiais militares na nossa instituição. Nós estamos diariamente de luto e isso vem cada vez mais deixando a instituição ófão. Então, nós queremos esclarecer que a polícia está na linha de frente, trabalhando e estamos sendo contaminados. A polícia militar atualmente atua na fiscalização dos decretos, trabalhando nas ruas e principalmente no fechamento de festas clandestinas. Só na última semana foram mais de 1.200 estabelecimentos fechados através dessas operações. Por falta ainda dessa conscientização das pessoas, nós ainda estamos com números alarmantes, tanto no estado do Piauí como em outros estados, como nós temos conhecimentos. Tchau! Tchau!